Até agora, quando vos falei do produto escalar e do produto vetorial, utilizei a definição módulo dos vetores vezes o cosseno ou o seno do ângulo entre eles. Mas e se os vetores não vos forem dados de forma gráfica? Se não vos derem o ângulo entre eles, como é que calculo o produto vetorial ou o produto escalar? Vamos considerar os seguintes exemplos. Vou considerar os seguintes exemplos, vou dar-vos a definição que temos utilizado. Vamos considerar o produto escalar entre A e B, igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. O produto vetorial entre A e B é igual ao módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno do ângulo entre eles. É como se fosse a componente de cada um dos vetores perpendicular ao outro. Vezes o módulo desse outro com a direção do vetor unitário normal, que é normal aos dois vetores. O vetor unitário normal, e para saberem qual o sentido, utilizam a regra da mão direita. Mas e se não tivermos a representação visual? Se não conhecermos θ, o ângulo entre eles? E se, por exemplo, se eu vos desse o vetor A, se utilizasse a notação vetorial para o caracterizar? Ao utilizar esta notação, decompomos o vetor nas suas componentes x, y e z. Vamos considerar que o vetor A é igual a 5e x, e x é o vetor unitário, cuja direção e sentido são os do eixo do x, menos 6e y, mais 3e z. São todos, e x, e y e z, são os vetores unitários correspondentes, respectivamente, ao eixo do x, y e z. E 5e, indica-nos o comprimento do vetor ao longo do eixo do x. O menos 6e, indica-nos o comprimento do vetor ao longo do eixo dos y. E o 3e, é o comprimento do vetor ao longo do eixo dos z. Podem tentar desenhá-lo. Eu estou à procura de uma máquina de cálcular gráfica que faça isso para que vos possa mostrar em todos os vídeos e se torne-se mais intuitivo para vocês. Mas suponhamos que isto é tudo o que vos é dado. E vamos considerar que o vetor b, eu estou a inventar todos estes números, é igual a menos 2e x, é claro que agora estamos a trabalhar em três dimensões, mais, por exemplo, 7e y, mais 4e z. E podem também tentar representá-lo graficamente. Agora, se vos fosse dado um problema, na verdade, se fizerem simulação computacional e representarem um vetor, teriam de o de compor nas componentes x, y e z para conseguirem somar os vetores. Teriam de adicionar as repetivas componentes. Mas como é que os poderão multiplicar, quer através do produto escalar, quer através do produto vetorial? Vou mostrar-vos como se faz, mas não vou mostrar graficamente o resultado. O produto escalar é muito fácil quando os vetores são dados nesta notação. Outra forma de representar esta notação é através de parênteses. Assim, poderiam também ver isto escrito como 5, menos 6, 3. Representa o módulo das componentes x, y e z. Quero apenas garantir que conhecem todas as notações. Podemos ter escrito como menos 2, 7 e 4. Representam os mesmos vetores. Não devem sentir-se baralhados se virem uma ou outra representação. Mas agora, como é que calculamos o produto escalar entre A e B? Acho que vão achar isto bastante simples. Tudo o que têm de fazer é multiplicar as componentes segundo x, adicionam as componentes segundo y multiplicadas e, finalmente, adicionam tudo as componentes segundo z também depois de multiplicadas. Portanto, será igual a 5 vezes menos 2, 5 vezes menos 2, mais menos 6 vezes 7, menos 6 vezes 7, mais 3 vezes 4, mais 3 vezes 4, o que é igual a menos 10, menos 42, mais 12. Isto dá menos 52 mais 12, que é igual a menos 40. E já está. É apenas um número. Estou curiosa para representar isto em três dimensões, fazer uma espécie de gráfico para perceber porquê é menos 40. Devem ter sentidos opostos e as projeções de um no outro devem também ter sentidos opostos e, por isso, o resultado é menos 40. O objetivo deste vídeo, e eu não quero entrar neste tipo de demonstração, é fazer apenas os cálculos e ser muito clara. Basta multiplicar o valor das componentes segundo x, adicionar o resultado à multiplicação das componentes segundo y e adicionar depois ao resultado da multiplicação das componentes segundo z. Quaisquer que sejam os vetores e a sua notação, através dos vetores unitários ou em parênteses, para terminar o produto escalar, é quase um cálculo direto e, por isso, a hipótese de errar é muito pequena. Mas, e como vão ver, determinar o produto vetorial de vetores nesta notação não é assim tão simples e direto. Quer ainda que se lembrem de outra forma de calcularem isto. Podiam ter calculado o módulo de cada um destes vetores e aplicavam a trigonometria para descobrir o ângulo θ e depois utilizar esta definição. Mas acho que certamente agradecem o facto desta ser uma forma muito mais simples de resolver. Portanto, o produto escalar é muito simples e fácil de determinar. Vamos agora ver se conseguimos calcular o produto vetorial. E, mais uma vez, não vou provar graficamente, vou apenas mostrar como podem resolver algebricamente. Num vídeo futuro, tenho a certeza que me vão pedir para resolver graficamente e aí posso provar. O produto vetorial é um pouco mais complexo. Não é algo com que fico entusiasmada para calcular o produto vetorial através das componentes dos vetores. Bom, mas vamos a isso. A produto vetorial B é igual a... Isto é, aplicação de matrizes. Começamos por calcular o determinante. Vou desenhar uma linha grande no topo da linha. Isto é apenas uma forma de vos ajudar a memorizar como podem fazer. Não vos ajuda a desenvolver uma intuição sobre o que representa este produto, mas isso é dado pela própria fórmula. A componente dos vetores que é perpendicular entre si, multiplicamos os seus módulos e, com a regra da mão direita, ficamos a saber qual o sentido do vetor resultante. Mas a forma de resolverem, se vos forem dadas as componentes dos vetores, é colocar os versores unitários no topo da primeira linha. É x, é y e é z. Depois escrevem os valores das componentes do primeiro vetor do produto vetorial, uma vez que a ordem interessa. 5, menos 6 e 3. Na linha de baixo, escrevem as componentes do segundo vetor. Menos 2, 7 e 4. Calcula o determinante desta matriz 3 por 3. E como fazemos isso? Isto é igual ao subdeterminante de ex. O subdeterminante de ex, se omitir esta linha e esta coluna, o que sobra é o subdeterminante. Menos 6, 3, 7 e 4, vezes ex. Talvez queiram recordar o que são determinantes, se não se lembrarem disso. Mas talvez vos venha à memória à medida que formos avançando. Lembrem-se, é mais, menos, mais. Portanto, menos o subdeterminante de y. Qual é o subdeterminante de y? Eliminam a linha e a coluna onde se encontra y e vão obter 5, 3, menos 2 e 4. 5, 3, menos 2 e 4. Eliminamos a linha e a coluna de y. E o que fica são os números que compõem o subdeterminante. É como eu chamo. É y mais, quero escrevê-las todas em linha, uma vez que fica um pouco mais arranjado. Mais o subdeterminante de ez. Eliminamos agora a coluna e a linha de ez. Ficamos com 5, menos 6, menos 2, 7. Menos 2, 7, vezes ez. E agora vamos calcular. Vou tentar arranjar aqui alguns passos. Escrevi isto muito grande. Acho que não precisamos mais disto. Então, qual o resultado? Vou colocar isto cá em cima. Estes determinantes 2 por 2 são muito simples. Isto fica menos 6 vezes 4, menos 7 vezes 3, menos... Eu faço sempre erros neste tipo de cálculos. Menos 24, menos 21, vezes ex, menos... 5 vezes 4, dá 20, menos... Menos 2 vezes 3, menos com menos, dá mais 6, é y. Mais 5 vezes 7, é 35. Menos menos 2 vezes menos 6, o que dá menos 12, é z. Podemos simplificar isto. Fica igual a menos 24, menos 21, dá menos 45, é x. Quanto é 20, menos menos 6, é igual a 20 mais 6, o que dá 26. E depois temos aqui menos. Portanto, menos 26 é y. E aqui é 35 menos 12, que é igual a 23. Mais 23, é z. Este é o resultado do produto vetorial. E se desenhassem este vetor em 3 dimensões, iriam verificar, isto é que é interessante, iriam verificar que este vetor, se a minha matemática está correta, menos 45 é x, menos 26 é y, mais 23 é z, é um vetor perpendicular a estes dois vetores. Acho que vos vou deixar aqui e vemo-nos no próximo vídeo. Espero até lá conseguir arranjar um programa gráfico, uma vez que acho que pode ser divertido calcular o produto escalar e vetorial através dos métodos que utilizei aqui e depois mostrar-vos graficamente, para perceberem que realmente funciona. Que este vetor é realmente perpendicular a estes dois vetores e que a direção e sentido são os que se obteriam caso utilizassem a regra da mão direita. Até ao próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.